Nos últimos dias, principalmente depois do jogo contra o Corinthians, eu penso muito na reconstrução do Atlético. Não que eu tenha jogado a toalha em relação a 2023, foi o que eu falei pra vocês. Eu vou acreditar e vou exigir que o Atlético lute até o último minuto do jogo contra o Cuiabá, que é a nossa última partida pelo Campeonato Brasileiro. Mas eu não acredito tanto quanto eu acreditava. O Atlético foi minando minha confiança, não só por resultados, mas por tudo que aconteceu. Internamente, onde nem todos sabem. Externamente, onde a maioria pode perceber tantos e tantos erros. Então recomeçar é necessário e às vezes é importante você deixar isso claro. O recomeço, em alguns momentos, é até quando você assume que você falhou. E eu acho que é importante a gente assumir que a gente falhou em 2023. É importante a gente assumir que a gente não deu conta da expectativa e não deu conta até do que foi prometido. É importante a gente assumir que foi por causa dos nossos erros que a gente não vai, provavelmente, estar na Libertadores no ano do centenário do clube. Isso tudo é real. Mas, repito, sabendo disso tudo, é importante você já recomeçar. É importante você já buscar como vai construir esse Atlético para 2024. Como vai construir esse Atlético para 2025. Como vai construir esse Atlético para 2026. 2023, ele pode ficar marcado como um ano longe de ter sido um ano positivo. Mas a história do clube não para. Se fosse para parar a partir do primeiro ano ruim, o Atlético já teria parado há muito tempo. E saber como você reage a um ano de decepções, de frustrações e tudo mais é importante. Então, eu venho pensando muito nessa questão da reformulação. Venho pensando muito nessa questão da reconstrução desse Atlético. E a gente vem num momento de entre safra, né? A gente vem num momento onde a geração 18, 19, 21, ela foi embora. Cittadini não está mais aí. Nicão não está mais aí. Santos não está mais aí. Rony não está mais aí. Bruno Guimarães não está mais aí. Quem sobrou, basicamente, foi o Pablo, que saiu e voltou. E o Thiago Heleno. É uma nova geração. É uma nova geração de Bento. É uma nova geração de Esquivel. É uma nova geração de Zapele, de Canóbio, de Coelho. Mas esses caras todos vão ser importantes a médio e longo prazo para o Atlético. Eu acho que, mesmo partindo de uma temporada ruim, o Atlético, ele tem uma base interessante para a temporada que vem. Pelo menos pensando em time titular. É óbvio que o Atlético, ele precisa de pelo menos os 10 reforços aí daqui pela frente. Mas pensando nessa base, eu queria falar um pouco sobre o Christian, mano. Porque eu acho que a reconstrução do Atlético, ela tem que ser baseada no Christian. E não é à toa que eu botei essas fotos para rodar. Tem vários tipos de fotos. Tem o Christian jovem, ainda na base do Atlético. Tem o Christian ganhando o prêmio de melhor jogador de partida de Libertadores. Tem o Christian decidindo um confronto decisivo que acabou se tornando um título do Atlético na Sul-Americana de 2021. Tem o Christian ganhando título no seu primeiro ano de profissional dentro do Couto Pereira, sendo importante para a conquista. Tendo o Christian sendo campeão paranaense invicto. Eu quero passar todas as fotos para descrever para vocês. Christian decidindo o jogo de Libertadores, que nos coloca na primeira colocação de grupo de morte de Libertadores. Christian campeão de Copa Sul-Americana. Christian campeão paranaense. Foi mudando muito a aparência também do Zinho, né? Aí recomeço as fotos. E por que eu trouxe essas fotos? Porque eu acho que o Christian tem tudo o que o Atlético precisa para recomeçar. E o primeiro passo que o Atlético tem que ter para recomeçar é não esquecer a história recente do clube. E o Christian, nos últimos anos, faz parte claramente da história recente do clube. Porque os últimos anos de clube atlético paranaense são resumo de um atlético vencedor, de um atlético competitivo, de um atlético que não desiste, de um atlético que briga até o final. Sabe? Então ter um jogador como esse, que viveu tudo o que o Christian viveu nesse período, é importante. Momentos positivos, levantando taça, trazendo essa mentalidade vencedora. E o Christian, acho que ele representa um jogador vencedor. E também os momentos complicados. Acho importante a gente sempre lembrar dos momentos complicados. O Christian, querendo ou não, sobe em um dos anos mais difíceis recentes na história do clube, que foi 2020, onde a gente faz um primeiro turno ridículo. A gente não ganhava de ninguém. Então, assim, é da taça, há também os momentos complicados. É do gol decisivo, há os momentos difíceis. E acho que o Christian, a partir disso, ele foi construindo uma casca e uma maturidade muito grande. Eu vejo hoje o Christian como um jogador maduro. E eu gostaria de definir o time do Atlético como um time maduro na temporada que vem. Porque é um time que também já passou por muita coisa. 2022, podia não ter taticamente ou o modelo de jogo que mais nos agradava, mas acho que ensinou. E em 2023, acho que a gente aprendeu por outros caminhos, que foi o caminho do erro. Então, acho que tem esse comparativo, né? Do momento de auge, do ápice, do gol, da premiação, para um momento difícil. Então, acho que esse simbolismo de tudo que o Christian viveu é importante para trazer essa bagagem para o Atlético de 2024, 2024, 2025, 206. E por que eu estou falando especificamente do Christian? Eu poderia estar falando do Thiago Heleno, eu poderia estar falando do Pedro Henrique, eu poderia estar falando do Eric. É que eu acho que o Christian, ele representa algo muito expressivo para uma cultura de futebol do Atlético, que eu acredito que seja muito importante, que é... Ele joga bola. Ele é bom para cá. O Christian é um jogadoraço, cara. O Christian é um jogadoraço. O cara volta depois de 100 dias de lesão contra o Palmeiras. E o Christian, parece que ele nem estava machucado. Eu vi até algumas críticas, cara, mas, pô, não dá para levar em consideração. Fez uma falta ou outra desnecessária ali, mas é dinâmica de jogo. O jogar em um toque, a bola longa, a bola curta, é entrada na área, é recomposição defensiva boa. O Christian é aquele cara, velho, que, para mim, ele é um jogador que eu gostaria de ter 11 iguais a ele, 10 iguais a ele no meu time, né? Porque, com certeza, no meu time vai ter o Christian. Eu nunca abriria a mão de ter o Christian. Um jogador inteligente, um jogador bom de bola, um jogador obediente taticamente, um jogador que pode fazer várias funções, um jogador que pode desequilibrar, um jogador que tem senso de protagonismo, um jogador que não foge de momento complicado, que é corajoso, que dá cara. Eu quero parar nessa imagem aqui, mano. Você lembra o que foi isso? Atlético tinha perdido na altitude, assim como perdeu para o Bolívar. Chegou na Arena da Baixada, sabendo que a situação era difícil contra um time melhor que o Bolívar, deu 30 minutos de jogo e já tinha dois gols do cara. Porque chama a responsabilidade, porque tem bola, porque sabe o que fazer. Porque é corajoso. E acho que a gente sentiu muita falta dessa coragem do Christian. Na imagem do Christian, já que o Christian passou muito tempo machucado. E nos outros jogadores. E nos outros jogadores. Esse jogo da LDU, cara, nos últimos anos de Atlético, acho que foi um dos mais emocionantes. Pela remontada, pela carga, por a gente saber que era uma possibilidade de título real, e em alguns momentos a gente ter visto esse título escorrer pela mão. E foi um Atlético que, mesmo limitado, os jogadores que a torcida até hoje não aguenta ouvir, Bessoli, acho que o Richard ainda estava, não lembro, mas, pô, Canezinho, estava no elenco, enfim, vários e vários e vários. Os caras foram buscar, mano. Então, às vezes, o que a gente mais precisa é jogador barato, jogador formado em casa, jogador que quer vencer, do que jogador de 15, 20 milhões. Sabe? Às vezes, a atitude de jogadores como o Christian vale mais do que qualquer hype em cima de um atacante da moda, do futebol argentino, do futebol do eixo. O Atlético, ele foi construído com simplicidade, rapaziada. O Atlético foi construído com jogador vindo, pô, de clube pequeno do Nordeste, de jogador que não estava rendendo no eixo. Vocês sabem como o time de 2001 foi montado? Não preciso falar aqui para vocês. Time de 2019, 18 é a mesma coisa, time de 21 é a mesma coisa. Então, às vezes, a gente só precisa voltar a olhar para a história do clube e perceber quem nos representa, e perceber quem é a cara do clube Atlético Paranaense. Vencedor? Já passou por tudo com a camisa do clube, identificado com a torcida, campeão, decisivo, corajoso, bom de bola para cacete, versátil, técnico, agressivo. Não é à toa que o Christian é meu jogador favorito. Não é à toa que eu acho que o Christian, ele é o jogador que qualquer time no futebol brasileiro eu queria ter. E acho que se a diretoria do Atlético, ela quer fazer um time forte para a temporada que vem, ela tinha que pegar um caminhão de dinheiro, porque a gente sabe que tem clube do futebol brasileiro que quer o Christian, pegar um caminhão de dinheiro e botar na porta da casa do Christian. Fica. seja o símbolo desse novo Atlético. E eu não estou falando que ele vai ser o único símbolo, mas é um Christian com capacidade de qualificar Canobio e Coelho, que são jogadores de muito mais pulmão do que capacidade técnica, porque ele vai se aproximar, porque ele vai jogar junto, porque ele vai fazer o jogo ali ter muito mais assertividade. Em muitos momentos, ele vai trocar com o Skivel também e vai botar o Skivel com condição de ser esse lateral que chega, que cruza, não somente um zagueiro. Ele vai se aproximar do Bueno, ele vai se aproximar do Zapeli, vai entregar mais intensidade a esse meio campo e fazer, por exemplo, o Zapeli, que ainda em alguns momentos é discreto, crescer e virar o craque, porque o Christian também tem essa potência de potencializar quem está do lado dele, de fazer quem está do lado dele crescer, virar um jogador melhor. Então, assim, eu também estou triste com a temporada do Atlético. Eu também estou frustrado com a temporada do Atlético. Eu esperava uma temporada muito melhor. Eu acho que muito da temporada ela não ter sido tão boa quanto eu imaginava foi porque a gente não tinha o Christian. Foi porque a gente não tinha esse cara que soluciona problemas, que nos tira de enrascadas. Mas eu tenho esperança para 2024. Não só no Christian. Tenho esperança no Léo, no Bento, no Micael, quem for assumir o nosso gol. Tenho esperança no Kaká, eu tenho esperança no Skivel, eu tenho esperança até no Thiago Heleno, eu tenho esperança no Quede, eu tenho esperança no Canobi, eu tenho esperança no Eric, no Fernandinho, no Vitor Bueno, enfim, no Pablo. Eu tenho muita esperança no Zapeli, muito. Acho que o Zapeli é um potencial crack e eu tenho muita esperança no Christian, que para mim é o jogador que todo time precisa. Já cansei de elogiar aqui, mas acho que ele representa muita coisa, acho que ele viveu muita coisa, acho que ele sabe o que é Atlético, acho que ele sabe a ambição que o clube tem, a coragem que o clube precisa ter. Chega de rasgação de seda, né? Chega de rasgação de seda. Espero que tenha minutagem suficiente contra o Fortaleza, que a gente está precisando muito desse talento, muito desse talento mesmo. que o clube